Bom dia, meus queridos! Vamos iniciar agora nossa aula de matemática, nossa última aulinha dessa semana. Vamos lá? Sobra ou não sobra? Pega sua pochila e vem com a tia! Página 14. Sobra ou não sobra? Roberto e Luana querem distribuir igualmente entre eles essas peças de encaixar. Então, tem várias pecinhas aí de várias cores. Escreva uma letra em cada peça para distribuí-las. Use R para as peças de Roberto e L para as de Luana. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar aí o lápis de vocês e vocês vão escrever R para Roberto e L para Luana. Então, você vai pôr R, L, R, L, R, L até ver quantas pecinhas vão dar. É possível distribuir igualmente todas as peças? Depois que vocês fizerem isso e colocarem R e L até terminar, vocês vão perceber o quê? Não! Não vai dar para distribuir igualmente. Após distribuir seis peças para cada um, sobrou uma peça. Então, vai sobrar uma pecinha. Depois que vocês escreverem, vocês vão ver que vai sobrar uma peça. Então, não dá para distribuir igualmente. Quantas peças há no total? Há treze peças aqui no total. Se você contar, temos treze peças. Se você te retirar uma peça, é possível dividir igualmente entre eles todas as peças que sobraram? Sim, né? Se a gente retirar uma peça, dá porque vai ficar doze. Aí, doze dá para dividir igualmente entre duas pessoas. E se você acrescentar uma peça, o que acontece com a divisão? Em vez de tirar, a gente colocar mais uma. Também será possível fazer a divisão em duas partes iguais, porque aí vai dar catorze. Catorze também dá para dividir por dois vezes, dá exato. Complete as frases com é possível ou não é possível. Quando a quantidade de peças é ímpar, importante isso aqui, turminha, não é possível distribuí-las igualmente entre duas pessoas. Então, toda vez que der ímpar, não vai ser possível distribuir igualmente. Agora, quando o número de peças é par, é possível distribuí-las igualmente entre duas pessoas. Temos que guardar isso. Quando for ímpar, não dá para dividir igual. Quando for par, dá para dividir igual. Ok? A quantidade que sobra em uma divisão é chamada de resto. Quando o resto é zero, dizemos que a divisão é exata. Quando o resto é diferente de zero, a divisão não é exata. Então, quando sobrar um, dois, três, quatro, quer dizer que ela não é exata. Ela só será exata quando ela terminar com zero. Para a situação anterior, podemos escrever a seguinte divisão. Nós tínhamos treze peças, não era? Dividimos entre duas pessoas, Roberto e Luana. Eu tive um total de seis, mas restou um, porque seis vezes dois dá doze. Para chegar no treze, vai faltar uma. Ok? Então, treze peças distribuídas igualmente para duas pessoas é igual a seis peças para cada pessoa. E sobrará uma peça. Lápis na mão. Olha agora a tarefinha que vocês vão fazer aí para ti. Roberta comprou os doces que estão na aba e quer colocá-los em pacotinhos com a mesma quantidade. Então, a quantidade de docinhos são essas. Ele quer que você recorte os doces, distribuam-se igualmente entre estes três pacotinhos e depois colhe. Então, a primeira coisa é que vocês vão recortar todos os docinhos. Vocês vão colando um por um em cada saquinho. Para vocês verem se vai dar para distribuir igualmente. B. Foi possível distribuir os doces em quantidades iguais, sem haver sobras? Explica o que houve. Então, depois que você recortar, que você começar a colar, você vai ver se vai dar para distribuir igualmente ou não. E vai responder aqui na letra B. No exercício 2, uma florista tem 28 flores para preparar arranjos idênticos nestes vasos. Então, nós temos três vasos aqui e ela tem 28 flores. Desenhe as flores nos vasos, deixando todos com a mesma quantidade. Uma flor já foi desenhada. Então, presta atenção. Nós temos 28 flores. Nós vamos dividi-las em três vasos. Então, vocês vão desenhar para a tia qual é a quantidade que vai dar em cada vaso. Lembrando que tem que ser a mesma quantidade. Ok? Vamos lá? Continuar o exercício? Agora, na página 16. Qual é a divisão que representa essa situação? Então, a situação das flores. Lembra? Quantas flores nós tínhamos lá? 28. Tínhamos que dividir em quantos vasos, turminha? 3. 28 em tabuado do 3? Não vai ter. O mais próximo será o 27, que é o 9. 9 vezes 3 seria 27. Então, qual que vai ser? O resto será 1. Vai sobrar 1. Depois, 27 para chegar no 28, falta 1. Ok? Essa divisão é exata? Não, né, turminha? Pois o resto é 1. Só é exata quando termina com 0. Exercício 3. Chegaram 30 livros novos na biblioteca da escola. Eles devem ser colocados nas 5 prateleiras da estante vazia. Tá vendo aqui uma prateleira vazia? Temos 30 livros. Então, a gente tem que colocar aqui esses 30 livros em 5 prateleiras. Desenhe a mesma quantidade de livros em cada prateleira até distribuir os 30 livros. Então, vocês vão distribuir eles aí pra tia. Então, vamos pensar. Eu tenho 30. Tenho que dividir em 5 prateleiras. Tem 30 na tabuada dos 5? Olha aí pra mim. Ah, tem. Quanto que é? 6. 6 é 5, 30. Então, quer dizer que em cada prateleira vocês deverão desenhar 6 livros, ok? Então, letra A. Quantos livros foram colocados em cada prateleira? 6 livros, ok? Escreva uma divisão para representar a situação. Facinho, hein? Total de livros, 30. Vou dividir pelo número de prateleiras. 5. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 é 5, igual a 30. Ok? E o nosso último exercício de hoje, ainda na página 16. Exercício 4. Em uma panificadora são vendidas pequenas embalagens com pães de queijo. Por 5 reais cada um. Então, cada embalagem de pão de queijo custa 5 reais. Lorena tem esta quantia em reais na carteira. Olha o que ela tem. Ela tem uma nota. Ela tem... Aqui, da tia, não saiu igual de vocês na postila, tá? Olha aí na postilinha de vocês. Ela vai ter uma nota de 10 e 4 notas de 5. Então, ela tem 10, 20 e 30. Com mais 2, 32. Com mais 2, 34. Com mais 2, 36. Com mais 1, 37. Letra A. Quantas embalagens ela pode comprar com essa quantia? Ela tem 37 reais. Cada embalagem custa 5 reais. Ela vai poder comprar 7 embalagens. E vão sobrar 2 reais. Ok? Porque se a gente pegar e somando 5, mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Com mais 5, 25. Com mais 5, 30. Com mais 5, 35. Se eu comprar mais 1, vai faltar dinheiro. Então, ela tem que parar nas 7 embalagens que vão dar 35 reais. E sobrarão 2 reais. Ok? Escreva uma divisão para representar a compra e explique o que cada número representa. Então, vamos lá. É bem fácil. Eu vou pegar o total que ela tem em dinheiro, que são 37 reais. Vou dividir pelo preço que custa cada embalagem. 5. Tem 37 na tabuada do 5, turminha? Não vou ter. O mais próximo vai ser 35. Então, é o 7. 7 vezes 5 é 35. Para chegar no 37, faltam 2. Então, vai restar 2. Agora, ele pede para a gente explicar cada número que a gente usou. Então, 37 é o dinheiro que a Lorena tem. 5 é o preço da embalagem. E 2, o valor em reais que sobra. Ok? Letra C. De quantos reais a Lorena precisaria para comprar mais uma embalagem? Pensa comigo. Custa 5. Sobrou 2 reais. Quantos que eu tenho que somar com 2 para dar 5? 3 reais. Então, ela precisaria de mais 3 reais para comprar mais uma embalagem. Que seria aí no total de 8. Ok? Aí, turminha. Tudo certinho? E ficamos por aqui. Tenham um ótimo final de semana. Descansem bastante. E vejo vocês na segunda, hein? Super beijo, meus amores. Amo vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.